Olá, saudade de falar isso. Antes de mostrar o exercício propriamente, eu tenho que falar um pouco sobre posição, porque vai influenciar. Primeira coisa, a caixa tem que estar relativamente alta, porque quanto mais baixa ela está, mais esticado o seu braço ruim fica, o importante é que ele esteja de lado, o cotovelo a 90 graus, para privilegiar o movimento dele, que é um pouco girado, um pouco dobrado o cotovelo. Segunda coisa, a caixa não pode ficar na horizontal, para facilitar a acentuação, principalmente na mão fraca, é bom que ela esteja inclinada, inclinada assim para o lado que a ponta mais alto fique junto da sua mão ruim, de lado, e a ponta mais baixa fique junto da sua outra mão. Dito isso, bora! Então, vai fazer bem devagar mesmo, para quê? Para privilegiar a amplitude do movimento, fazendo devagar você consegue fazer o movimento mais longo, pegar impulso para melhorar a acentuação, e aí gradualmente você vai ganhando flexibilidade, leveza e movimento, e aí vai aumentando, mas sempre percebe que a amplitude fica. O maior erro das pessoas é não fazer a amplitude do movimento, principalmente na mão ruim, assim não tem como sair acento forte mesmo, não tem como deixar a mãozinha lá embaixo, mais perto da caixa se acentuar, beleza? Fechou? É isso então. . .